Salve, salve amigos, tudo bem? Fechando mais um dia de live de Copa do Mundo no Catar Hoje tivemos quatro jogos Começando cedo, Argentina perdendo para a Arábia Saudita por 2x1 Depois nós tivemos uma... Deixa eu até colocar uma boina diretamente Ah não, essa aqui não é da Argentina não Ah, em homenagem à Argentina, eu vou colocar essa... Espera aí, só um minutinho aqui Colocar esse chapéu aqui em homenagem à Argentina Tivemos Argentina perdendo para a Arábia Saudita por 2x1 Depois tivemos Tunísia e Dinamarca 0x0 Tivemos também Polônia e... Foi Polônia e quem? Cadê um branco agora? Foi Polônia e México 0x0 também E agora terminou França 4 Austrália 1, jogo de virada Acabei de postar no meu Instagram Estou recebendo o meu amigo Marcelo Martellotti Para a gente patear rapidamente aqui Sobre o que aconteceu no dia de hoje E eu convidei também, não sei se ele vai aparecer aqui Daqui a pouco eu vou entrar no WhatsApp Para chamar ele também, o meu amigo Catatau diretamente Lá do Catar Que ele iria participar com a gente Viu Marcelo? Não avisei a você porque ele entrou de surpresa aqui Avisei para ele que estou lá Estou aqui para participar Deixa eu ver se eu te chamo aqui Vamos lá Vamos ver aqui E aí, Xará? Fala, Xará Tudo certo, cara? Tudo bem? Faz tempo mesmo Tranquilo É, meu irmão Rapaz, hoje eu conversei Tive a sorte Até que você entra aqui no meu computador Para ver se eu chamo ele Casualmente eu mandei mensagem Para Catatau E ele respondeu Olha só Eu vou fazer uma live aqui Com o Marcelo O nosso amigo Fernando Rego Balvo Não vai poder participar Ele teve um probleminha De saúde E aí ele não vai poder participar Aí eu chamei Catatau Catatau Diretamente do Catatau Diz, não, eu entro E aí até agora ele não apareceu Eu vou mandar uma mensagem aqui Grande Catatau É, grande Catatau Deixa eu ver aqui Espera aí Deixa eu mandar para ele Eu até Eu tenho um grupo com os amigos aí Eles postaram até uma mensagem de voz Que ele mandou Para o pessoal aí de Recife Ele é uma figuraça Ele lá está com Eu só lembrei dele, cara Ele me deu um casaco Da Arábia Saudita E quando aconteceu a vitória Da Arábia Saudita hoje Eu só me lembrei Mandei mensagem logo para ele E ele me deu um abraço Ah, Marcelo Marcelo vai participar E tal aí Ele disse que ia entrar Vamos ver Vamos ver Catatau 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 hoje Virou herói nacional É, herói nacional, cara Diz que vai Quando voltar para o Brasil Vai andar de Como é que chama? De Corpo de Bombeiro É Uma beleza Ó, me fala uma coisa Viu o jogo? Eu vi mais Eu vi o da Argentina Bem Vi o do México Bem também Vi um pedaço Da França Agora à tarde Eu Eu Oi, voltei Ele estava me ligando Ele estava me ligando Que você precisa seguir Aí ele achava que me seguia Aí eu estou mandando um perfil para ele Ele ligou aqui agora Por isso que atrapalhou um pouquinho a live Mas fala aí Tu viu o jogo Conta aí Ah, eu vi Acordei cedo Para ver o da Argentina Queria ver Na expectativa De que fosse Talvez o jogo mais Assim O maior favorito Dessa primeira fase Dessa primeira rodada E Acabei vendo O que eu achei Pelo que eu vi O melhor Dos quatro jogos de hoje No sentido de que Achei que a Arábia Não ganhou o jogo Por acaso Não Não disse É verdade É verdade E assim O que eu achei mais O que eu achei mais Assim Que chamou mais atenção Foi o Foi que A Arábia se arriscou A gente viu que O primeiro tempo Podia ter acabado 4 a 0 para a Argentina Verdade É verdade Os impedimentos Do VAR Foram todos No detalhe Ali Mas justamente Por causa Dessa ousadia De marcar Numa compactação Num bloco Bem alto E é um risco Isso Principalmente Contra um time Qualificado Como a Argentina E a Arábia E a Arábia Correu esse risco E acreditou Que podia ganhar sim Eu acho que Esse foi o grande mérito Da Arábia Nem com os sustos Que ela levou No primeiro tempo Por jogar Com essa linha Mais alta Ela mudou Sua maneira De jogar E acabou Sendo Sendo Presenteado No segundo tempo Pela qualidade Dos seus atacantes O segundo gol Um golaço E a partir do momento Que fez o 2x1 Aí voltou Já num Num posicionamento Mais Conservador Se defendeu Um pouco mais Atrás Mas mesmo assim Foi muito bem Uma imposição física Muito grande A Argentina Deixou a desejar A gente viu Agora Você vê Como é futebol Eu achei também Que correu muito risco Adiantar A linha de defesa Para ficar Aí o time Da Argentina Eu estava conversando Com o Fernando Hoje de manhã Durante o jogo Já que a gente vai Participar Eu vou orientar O que a gente Estava falando Eu disse Não A Argentina Está errando Nesse último passe Está ficando em impedimento Mas uma hora Vai acertar A gente estava pensando Uma hora Vai acertar Uma hora A África vai vacilar E a Argentina Vai acertar E quando acertar Vai deslanchar Foi o que a gente pensou E aí O que acabou acontecendo Aconteceu que Não deslanchou No segundo tempo Dois gols E dois pros gols E o segundo tempo Também concordo Com você Eu acho que O time da África Jogou bem O time da África Jogou bem O time da África Arábia Desculpa Perdão Arábia Arábia Pode ser até que tenha É a terceira vez Que eu lembro Que eu lembro de ter acompanhado Uma estreia da Argentina Perdendo Uma estreia Perdeu para a Bélgica Em 82 Perdeu em 90 Para Camarões Um frangaço Do Do Pompido Do Pompido Do Pompido Eu vou adicionar O nosso Catatal Para ele falar Diretamente Tomara que a rede Esteja boa Deixa eu adicionar ele aqui Catatal Que é Massagista Da seleção Da Arábia Saudita Não vou dizer Massagista Os outros jogos Que aconteceram Na Copa Logo depois Foram dois jogos Eu detesto 0x0 A Holanda Não A Holanda não Hoje foi Tunísia E Tunísia Tunísia e Dinamac Foi um jogo Bem bom Bem mais ou menos Bem mais ou menos 0x0 Depois tivemos E México E Polônia Eu esperava mais também Olha o homem aí No descanso do lado dele No descanso do Olha o descanso dele Boa noite Boa noite Boa tarde Esse cidadão Que está aí É gente boa demais Tem muita história Fala meu rei Fala garoto Que vitória Que vitória Rapaz Ninguém esperava Essa vitória Nossa Que a turma Estava Com desconfiança Aí você me pergunta Por que A gente trabalhou Quase dois meses Trabalhando fora Justamente Para quando chegasse Agora na Copa E Fazer as coisas Para ver se Ou ganhava Ou perdia Todo mundo já estava Pensando que a gente Ia perder esse jogo Não estava com muita Confiança Porque se você Ou depois do jogo Como é que foi depois do jogo Depois do jogo Teve aquela festa Dentro do vestiário Depois chegou o príncipe Conversa para lá Conversa para cá Conversaram com os jogadores Disseram um prêmio Para lá De bom Ninguém sabe Porque fica calado Não entra repórter Não entra ninguém Só a gente Está aí mesmo Ia tomar Falar em árabe Vamos ver Depois Mas ninguém Ninguém esperava Ninguém esperava E eu estou Para dizer a você Tem o time do México E o time da Polônia Não vou dizer Que é superior De que a Argentina Certo? Mas o físico Dos caras É completamente diferente Eu acho Que a Argentina Entrou No jogo Hoje Com aquela coisa Assim Já ganhou Está entendendo Porque Quem é Arábia Saudita Porque a gente O ano retrasado A gente jogou Fez a estreia Contra a Rússia Primeiro tempo A gente segurou No segundo tempo A gente levou de cinco É Levou de cinco E outra E outra coisa O campo Era fechado O campo Tá? E os caras Estavam tudo cansados Eu estava até falando Eu digo Pô A gente No primeiro tempo Os caras Dominaram a gente Pra caramba A gente levou o gol Eu digo Pronto Eu dizendo Eu Vai ser de quatro Pra lá Mas aquela coisa O dez Da Argentina Não estava muito bem O de Maria Não estava bem Inclusive Vários setores ali Que não estavam Se encaixando O que é pra nós Que aí eu vou Botar logo Botar logo Fuga Nessa conversa O Messi Não estava bem Não é isso Que eu estou te falando Ela estava bem Mas aí é que está Veja Eu escrevi aqui No meu blog Escrevo no Twitter E no Instagram Eu digo Oba oba Não ganha ajuda Exato Veja Veja só E aí o que eu vou falar É Questão Da qualidade dele Ninguém Eu não estou questionando Aqui a qualidade do Messi Longe disso Mas veja Ele não estava bem no jogo Fez um gol de pênalti Que não foi pênalti Esse vai Inclusive Esse vai Pra mim É um vai Está parecendo um vai brasileiro Parece que pegaram Os equipamentos aqui E levaram pra lá Mas tudo bem Ele lá Fez o gol de pênalti E bateu bem o pênalti Tá beleza Aí A África vira o jogo Pra dois a um Ele não estava bem no jogo Aí vamos lá No final do jogo Às 42 minutos 43 Falta Pra gente Aí lá vai Messi Bater a falta Bate uma falta Lá no ângulo Na gaveta Empata o jogo Aí no final do jogo Elege quem é o herói do jogo O craque do jogo Messi O craque do jogo Aí muda tudo Aí Messi é o craque Messi é não sei o que O herói Messi Aí as reportagens É tudo Messi É Messi falar Aí é um oba oba E ninguém fala Que ele jogou mal Eu não vi ninguém dizer Que ele jogou mal Eu não vi ninguém dizer Jogou mal Jogou mal Ó eu fui pra Em 2013 Eu acompanhei a seleção brasileira Na Copa das Confederações Que o Brasil ganhou A seleção da Copa do Mundo Aí Eu fui pra aquele jogo Ó tá passando aqui A festa de vocês No vestiário É Tá passando na televisão É que eu não sei nem como Não sei nem como é que vira aqui Pra mostrar pra vocês Tá passando na televisão Não sei se Marcelo tá vendo aí Tá passando na Sport TV O vestiário ali Tá o treinador Só não tá aparecendo você Mas tá a maior festa Eu tava lá no campo Eu tava lá no campo Eu fui pegar o material Tá a maior festa Tá a maior festa Bom Eu me lembro do jogo Eu me lembro do jogo Brasil e México Acho que Brasil e México Com a América Não Brasil e Japão Desculpa Brasil e Japão Aí Neymar fez um gol Neymar fez o gol Que parece que o Brasil ganhou 2x0 3x0 Mas Neymar fez o gol E não jogou mais Fez Limpou uma bola Limpou pra dentro E bateu Fez um belo gol E não jogou mais Não apareceu mais no jogo Mas fez o gol Eu ficava vendo o jogo O cara que do jogo foi Neymar Eu vou ver esse jogo de novo Aí Eu vou ver o jogo de novo Aí ele só fez o gol Aí o que é que eu podia Ir em encontro a isso Eu não podia falar nada Porque ele é realmente O melhor jogador Do futebol brasileiro Fez o gol que abriu a partida Fez um belo gol Diga-se de passagem Só que durante o jogo 90 minutos de partida Não jogou nada E é por isso que eu falo Que Oba-Oba É Oba-Oba Por quê? Porque ele foi eleito Porque é o melhor jogador do Brasil Fez um belo gol E só E só Só que Copa do Mundo É diferente Copa do Mundo Mesmo a África A Arábia Eu tô trocando aqui Viu o Catatau Marcelo tá me corrigindo aí Já graças a Deus Ele tá me corrigindo Eu já falei África duas vezes Não é África não É a Arábia É a Arábia É a Arábia É É Venceu Na Arábia O prêmio é maior O prêmio é maior É Eu já encomendei minha camisa Eu já encomendei minha camisa Eu já encomendei minha camisa já Marcelo Fala aí Fala o que você achou aí Da partida O que você tem a perguntar Eu tava falando Primeiro parabéns Né Catatau Grande Obrigado Obrigado É bom te rever novamente É Assim A gente tá falando Todo mundo tá falando Muito da Argentina E eu Fiz questão Tava conversando aqui Com o Xará De frisar O que me impressionou Foi Foi a qualidade Do jogo da Arábia Né E eu ouvi Durante o jogo Que o campeonato Parou antes Os jogadores Começaram a treinar Antes E é Essa vantagem Que o time Que não tem A mesma qualidade técnica Dos adversários Tem que tentar Igualar pelo coletivo E foi esse coletivo Que a gente viu Hoje Um time bem treinado Um time bem organizado Um time corajoso Né Corajoso Porque Porque Marcou adiantado O time da Argentina Não teve medo Jogou com a bola no pé Um time com jogadores Com personalidade Então assim Mereceu vencer Não foi por acaso Eu até posso comparar Com o que eu tava vendo Agora há pouco Aqui do jogo Da França Que Mesmo a Austrália Tendo saído na frente A Austrália Em nenhum momento Foi um time Que agrediu A França Né Foi um time Que sempre Marcou muito lá atrás Muito no seu campo Né Até teve um bom Começo de jogo Né Mais organizado Mas Foi diferente Da Arapa Que Que saiu atrás E teve Que tinha Coragem E organização Pra poder E agora tem que segurar Esses caras aí Viu Catatau Se começar a comemorar Muito Não vai Aí não adianta Você sabe Que ganhou hoje Porque os caras Os caras correram muito Os caras ganharam Todas as divididas Entraram com mais vontade E pra ganhar Do México E pra E pra ganhar Da Polônia Vai ter que fazer A mesma coisa Não pode Não vai poder ser Diferente Exatamente Que foi uma zebra A Argentina Com a O dia inspirado O dia inspirado dele Que tava pegando tudo Ô Catatau Quando é que vocês chegaram aí Quando foi que vocês chegaram aí A gente chegou dia Dia 15 Não dia 17 E como é que foi a preparação aí Como é que foi o clima A chegada Eu vinha já treinando A gente tava em Abu Dhabi Treinava de manhã De tarde Treinava na hora do jogo Uma hora da tarde Começava meio dia Só quente do caramba Os caras treinando Pronto Foi justamente isso aí Se você prestar atenção Direitinho aí O Messi botando a mão no joelho Cansado pra caramba E é porque o campo é fechado Se é aberto Meu garoto Os caras estavam mortos E os caras já é acostumados Jogar Nessa temperatura Os caras cansam Mas quando vem cansar Não tem nem mais graça E me diz uma coisa Em relação a temperatura O clima Como é que tá aí? É calor? Não tá agradável? Como é que tá? Tá gostoso Tá caindo a temperatura Tá caindo Tá legal Tá legal Quem mandou um abraço Quem mandou um abraço pra você Foi Giovanni de Carlin Giovanni? Giovanni de Carlin Grande empresário Grande publicitário Que acompanha futebol E é seu fã também Meu fã, né? É É Eu vou mostrar Hoje eu fui me mostrar Deixa eu ver se eu coloco aqui Meu celular Meu celular caiu aqui Deixa eu ver se eu consigo Peraí Eu quero mostrar um negócio a vocês Aqui, ó Aqui, ó Ah, meu garoto Olha aí É Coloquei Hoje eu coloquei a manta Hoje eu coloquei a manta Tá chovendo aqui em Recife? Ah, meu amigo Tá chovendo aqui Eu já coloquei a Já pode ir pra Argentina Essa semana, já Você colocando isso aí Eu vou levar uma pro professor Marcelo também, né? É, meu amigo Eu não tô esperando a camisa Pode falar pra mim sim Que agora vocês entraram pra história Das copas do mundo Pois é Não, eu tava 0x0 Eu já mandei uma mensagem pra ele, Marcelo Eu disse, ó Camisa bonita, hein Catatau Não sei nem onde é que ele tava Tava rolando o jogo Eu mandei logo a mensagem Camisa bonita, hein Quero ela, hein Quero ela E esse casaco aqui Vocês sabem, né? Vocês sabem, né? Vocês são daqui Marcelo não nasceu aqui Mas é como se fosse É Vocês sabem que quando chove aqui E a temperatura cai um pouquinho Aí a gente já Pega o casaco, né? A gente já 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 tira da Já tira do guarda-roupa Pra não ficar fazendo poeira Aí eu peguei logo aqui A darabia, né? Pra fazer Pra fazer a frente Já saiu bem Saiu bem Pô, vai É, eu passei Passei no supermercado Né? Já fui fazer A frente pra galera Ó, e qual é a expectativa agora? Porque assim Eu tava vendo o seguinte, cara Esse grupo É É Esse grupo É um grupo Que Tava todo mundo Ah, a Argentina Tá favorita Aqui, não sei o que Já Mudou o cenário Ah, mudou o cenário Mas acontece É isso que eu tô te falando, pô Trabalho A gente vai trabalhar pra caramba Pronto, hoje mesmo Quando terminou o jogo Tinha Duas banheiras E E uma de água quente Pros caras fazerem O trabalho lá Aí o que foi que fizeram? Não, não vamos fazer não Porque os caras aqui É completamente diferente Dos caras brasileiros Terminou Aí Coisa toda Aqui os caras tudo cheio de coisa Rapaz Não entra É jogadorzinho de Treina Se treinar muito forte Por isso que eu tô dizendo, professor Se treinar muito forte No outro dia Não joga Tá entendendo? No outro dia não joga Não tem como E você olhar Você sabe que agora Vai ter a questão emocional Se os caras acharem Que eles já fizeram O que eles tinham que fazer Na Copa Aí o negócio Não vai andar mais Porque ainda tem Dois adversários Que são mais fortes Então assim Mas é justamente É justamente isso Meu garoto É justamente isso Porque Pra eles Pra eles Ganhou o jogo Pronto O outro jogo Vai ter resultado Vai jogar E ganhar Ganhou Se perdeu Perdeu Aquele negócio Pronto Não tem Aquela Cobrança Tá entendendo? Pronto Se tivesse perdido Se tivesse perdido Da Gentila Óbvio Tava todo mundo Cara feio Outro dia E tal Mas no outro dia Ia jogar Pronto Tá ali Acabou com os caras Acabou E não tem mais Aquela coisa Aquele fogo de palha Ah vamos Tem chance ainda Acabou Não existe Não existe Não existe Mas é uma coisa É muito curioso Essa questão Dos dois lados Da moeda Da vitória A vitória É a moeda E se você Pega o lado Do dizer assim Ah já fizemos Que tínhamos que fazer Que era ganhar da Argentina Realmente é coisa De grossa Vai pra Ladeira abaixo E se você olhar E se você olhar Como Um Como é que chama Um trampolim Pra dizer assim Pô a gente pode fazer mais Eu acho que A vitória de hoje É um princípio De uma coisa histórica Que pode ser Algo que a Arábia Pode ir Mais adiante Na competição Porque como eu falei A competição O cenário mudou Completamente Desse grupo Como o professor Pode estar nos espelhos Ele mudou Ele mudou O Xará Mas assim Pensa bem A gente está vendo A gente está vendo Pelo lado da Arábia Pensa pelo lado Do México E da Polônia Os caras Empataram hoje E eles vão ter Um jogo com a Argentina E um jogo com a Arábia Entendeu? Então pensa bem Apesar do resultado de hoje O cenário dos adversários deles Não mudou Eles sabem que a Argentina Vai entrar Com Paca nos dentes Os dois jogos A Argentina não está fora Ela precisa Ela ainda é a favorita E ela tem dois jogos Contra os adversários mais fortes E os dois que vão jogar com ela Vão jogar com a Arábia ainda Então assim Os caras ainda estão considerando Que eles têm uma necessidade De ganhar o jogo da Arábia Exatamente Entendeu? Para brigar pela classificação Eles têm que ganhar da Arábia É Exatamente E outro Você entendeu? Então assim A situação Ela melhorou No sentido De que A Arábia ganhou um jogo Que ela não esperava ganhar Vamos pensar Que eles foram para a Copa Para tentar ganhar um jogo Não era o da Argentina Entendeu? Não era o da Argentina Que eles estavam pensando E ganhar Era tipo Pegar O último jogo Com um time Que já tivesse desclassificado Que não tivesse chance Mas tentar ganhar um jogo Para entrar para a história Esse jogo da Argentina Marcelo Era o jogo Para você Nesse teu raciocínio Que eu concordo Era o jogo Para você perder de pouco Tipo assim 2x1 1x0 2x0 Para você ter confiança Para ganhar dos outros Porque se você Jogava com a Argentina Tomásse um sacode Aí ia perder para os outros Não ia ter moral Para ganhar para os outros Mas o que aconteceu Foi uma vitória Aí meu amigo O cenário muda Manda Manda Catatau Não vamos longe não Se fosse na prática Se o VAR Não desse aqueles Três impedimentos Era quanto o jogo Eu falei Eu falei Por isso que eu falei Do risco Que a Arábia correu E assim Eu gosto de time Que se arrisca Porque o primeiro tempo Podia ter lavado 4x0 Para a gente Poderia Poderia Foram 3 gols Anulados pelo VAR Só um Só um bandeirinha Deu Os outros dois Foi o VAR que deu Então assim Exatamente O risco Era grande Mas Foi Acabou que premiou O time que Não ficou só lá atrás Não é Que resolveu se arriscar Para tentar o resultado E jogou melhor O segundo tempo Agora Eu digo Eu digo A vocês dois Eu digo A vocês dois Se Ainda tem o S Se Empatar Ou Ganhar Vai passar Para outra fase Mas eu Estou achando Muito difícil Mas com dois empates Passa Catatau Com dois empates Nesse grupo Se fizer São pontos Vai classificar Eu acho também Classifica Classifica Não Isso aí Eu não vou tirar a sua razão Classifica Classifica Sabe por quê? Porque a Polônia A Polônia e o México Não vão ganhar Os dois ganharem Da Argentina Então esses cinco pontos Vai classificar E classifica Entendeu? Agora só que E a Argentina Ela A Argentina Não faz cinco pontos mais Ela só faz seis Seis Ou quatro Isso Isso Agora só tem detalhes Então 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 ela A Arábia Com dois empates Ela está dentro Isso Exatamente Agora só que Só que Eu concordo com o Marcelo Só que tem uma coisa aí Não pode entrar Para jogar Para empatar Tipo assim Não Vai empatar Aí meu amigo Mas eu acho que A gente não vai para frente Não Mas se não fez isso Se não fez isso Num jogo mais Se não fez isso Era contra a Argentina Pois é Pois é Só recapitulando Só recapitulando Pega quem primeiro Pega Polônia Pega Polônia O próximo É É dureza São dois jogos Parece Me parece Que é onze horas do dia Aqui Aí né E contra O México Quatro horas da tarde O terceiro jogo Que horas são aí Cada tal São agora São uma Nove da manhã Nove Uma da manhã Uma da manhã É E já jantou Já se alimentou Já Já Qual foi o prato Pós jantar Pós jogo Jantar é Massa Macarrão O Carneiro deles mesmo Que os caras Arriados Arroz Com carneiro Já conversou Com o Sheik Aí não O Sheik Não É conversar Lá no Investearo Estava lá Mas é muito difícil Muita segurança Com ele Conversa com o treinador Conversa com o jogador Eu fico Com o material Para trazer Café Já pegou Já pegou O saquinho De petrodólares Não Não Ainda não Olha Já vou Já vou Os meninos Os meninos Do beat Soccer Estavam todos Na arquibancada Os brasileiros Foram Foram Para o jogo E era Para o jogo Aqui também O pessoal O pessoal Do beat Soccer Lá da Arábia É todo brasileiro A comissão técnica É toda Aí de Recife É Moram No meu Campal O Guga Que é Do Ijoca É O Joca O O Guga Estava Aqui O O Acho Que O Guga Estava Aqui O Guga Entrou Aqui Na live Treinador De goleiro É O Guga Está na live Também Estava Ele estava Não sei se ele está Ainda Mas ele apareceu Aqui Ele apareceu Eu vi Eu sigo Os meninos Eles postaram Na arquibancada Vibrando Na hora do Estava Estava Tudo No Tocida Por Sinal Tocida Vocês tem Bastante Aí Mas É Isso Cara Se tiver Um jogo Na Arábia Saudita Um jogo Na Arábia A seleção Da Arábia Saudita Duas Kombi É que Vai Para Para Outra Cidade Mas Eu vi É Tem duas cidades Aqui Daman E Geda Essas duas cidades Que é próxima A Arábia Saudita O Campo Lota É Mas na Arábia Saudita Não vai Agora Tem dois Que enchem Que dá de 10 a 0 Na seleção Se chama Hilal Príncipe E o Vamos dar exemplo Esporte Santa Cruz O mais fraquinho É outro Que é o Náutico Pronto Mas esses dois Lota E o Mambi Lota O campo Deixa eu só Fazer um registro Que é o seguinte Estamos falando No registro rápido Do jogo Que teve agora A vitória da França Por 4 a 1 É um jogo Que Veja É a prova Cabal De que Quantidade de jogo Não significa Bom jogo Porque para mim O jogo da Argentina Contra a Arábia Assistei né Arábia Não é África não Foi bem melhor Porque por exemplo O segundo tempo Da França Contra a França É o França Não tem nem o O que disputar Não tem nem o que disputar É Fui botar a bandeira De Pernambuco Lá E o pessoal Achando que era Uma bandeira Do LGBTQ Né É Triste isso Cara Que negócio Maluco Isso Bicho Não Rapaz Você já viu Alguns episódios Aí Rapaz O episódio Aconteceu Comigo Também Foi mesmo Eu botei A bandeira Do Brasil Na Na frente Do carro Eu fui Na embaixada Aí Quando eu chego Perto Porque tem A guarda Que só entra Para lá Negócio de embaixada Negócio de resolvido Negócio de documento Passaporte Se tiver Alguma coisa Agendada Se você tiver Algum amigo Lá É o de Kio É só Embaixada Só tem Embaixada Mas tem gente Morando lá Agora Quando eu chego Lá O cara Mandou parar Aí eu parei Porque tem que parar Mesmo Para revistar o carro Abrir mala Chegou para mim E disse Tira essa bandeira Daí É do Brasil Ele chegou Para mim E disse Você não está No Brasil Não Você está Na Arábia Saudita Tira agora Aí eu tive que tirar Bandeira Tudo Botei Mostrei O crachá Que eu tenho O crachá Que é da federação Que eu trabalho Para o governo Também Mostrei Nem saber Se você olhar A cara dos caras Aqueles caras Que O cara diz assim Mata Pronto Vai lá Mata E pronto Acabou Eu acho Só para falar Só para dar Minha opinião Eu A gente vai ver Mais situações Vai ter mais Problemas Durante a copa E eu acho Que a FIFA Tem um poder E a FIFA Tem responsabilidade A gente viu A gente viu A história Da cerveja Antes da copa Começar Então tinha um Contrato Tinha um E na verdade O país Que aceita Cediar a copa Ele aceita Nas condições Que a FIFA Coloca A gente Lembra Brasil Todo mundo Muita gente Criticou O padrão FIFA Aquela coisa Porque são Imposições Que a FIFA Coloca Para se sediar A copa do mundo E aí Eles já Mudaram Essa situação Da coisa Da venda Da cerveja Dentro do estádio Nos arredores Do estádio Agora a gente Viu também A situação Do Harry Kane No jogo Da Inglaterra Que ele ia Entrar com Abraçadeira Com Acuíris A FIFA Já não deixou Então assim A FIFA Está flexibilizando Muito Essas Esse comportamento Autoritário Do Do governo Do Qatar Esse é meu Ponto de vista Então a gente Vai ver cada vez Mais situações Como essa Porque a FIFA Ela não vai querer Entrar Num confronto Durante a Copa Porque ela Também não Não sabe Aonde pode Ir A reação Do país E agora Está pagando O preço A única escolha Que fez Escolher um país Com esse comportamento Então vai correr Um risco Até o final Da Copa Nós vamos ver Mais casos Sem falar Sem falar A Xaraí Catatau Sem falar Nas mortes Que aconteceram Antes da Copa Foram registradas Mais em Sei quantas mil Pessoas morreram Durante essa obra E ninguém Está nem aí E outra E não vem direto Não E não vem direto Não Para Chega no aeroporto Tem que pegar o ônibus Vim para cá É muita coisa É muita coisa Completamente Diferente Completamente Você Chegava no aeroporto Quando a gente Veio agora Eu estava no aeroporto Gente 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 Porque a gente Tem o acesso Por causa Do crachá Também A gente passava E tudinho Mas tinha muita Muita gente E só entrava Se o cara Botava lá O registro Se aparecesse Sua foto Tudinho Como você Vai para o hotel Esse negócio Tudinho Você passava Tinha muita gente Reclamando Não Mas eu já fiz A reserva Não tem nada De reserva Não tem nada Só estava Só com o carrinho Nada Meu amigo Nada E outra coisa A gente está aqui Falando aqui Sobre o negócio Da FIFA Mas a FIFA Meu amigo Levou Foi tonelada De dinheiro Meu pai Por isso que os caras Não estão nem aí Os caras Não estão nem aí Professor Marçal É Não Tem essa situação Lógico que tem A questão financeira Senão Não tem dúvida É Os caras Querem saber Se vai vender Cerveja Se não vai Eu quero ir Para a próxima Na próxima eu quero ir Que vai ser Canadá México São três Canadá México Estados Unidos Estados Unidos México E Canadá Essa vai ser boa Essa vai ser legal A Arábia Saudita Entrou também No Paris Mas para essa próxima Já está definida Essa próxima Já está definida Vai brigar Pela outra Vai brigar Pela outra Essa já está definida São três São três países Desses três países Dois já sediaram O México Desediou duas vezes Já em 70 Em 86 E os Estados Unidos Já sediou em 94 Lembrando que Em termos de informação O México Sediou em 70 Em 86 A sede da Copa Seria a Colômbia Mas a Colômbia Estava atravessando Problemas financeiros Problemas de guerrilha Conclusão na nada Aí foi para o México Aí o México Enfrentou problemas De Tufão Será se era Tufão Será terremoto Mas acabou Se aliando Conta aí Vai ter um país Que fizeram o convite Para o rei E os caras Vai entrar também A Copa Vai ser Não sei onde Que a Arábia Saudita Entrou também Mas não vai ser Na Arábia não Vai ser Em outro país A história Eu estou assistindo Aquele sério A série que está Na Netflix Da FIFA Que é Os bastidores da FIFA O nome é desse Que aí mostra Como é que a FIFA Trabalha Todo esquema Por trás Dessas escolhas E tal Ninguém escolhe Ninguém escolhe À toa A sede da Copa Existem motivos Para fazer isso Indico a vocês Assistirem Todo um quarto capítulo É bonito Pra caramba E aí Dá para entender Por que A Como é que chama Por que a Copa Está no Catar Por que está no Catar Ó O Carlay está perguntando Se teve bicho este Ou bicho molhado O que é que teve Vai sair Vai sair ainda Vai sair Isso está rindo à toa Catatá está rindo à toa Qual o dia que vai ter A pelada O Catatá O professor Marcelo Está aí de prova Eu sempre fui desse jeito Ou ruim Ou bom Eu sempre fui desse jeito Porque não adianta Não adianta você ficar triste Não Não adianta Quando é que você vai ter aqui Vai ter um torneio aqui Você é pelado Ou catatá Já posso noticiar Não Dia Dia Oito de janeiro Oito de janeiro O professor Marcelo Vai ser bom Porque vai rever Os amigos também Noventa e oitenta Do esporte Vamos ver Se a gente está por aí Dá para dar um pulinho Em Recife Fazer essa pelada aí Pronto Vamos embora Vai ser lá no Campo do Orange Os caras estão ajeitando O campo lá Já está Aquele tapete Já mandaram mensagem Para mim Esse cara Tem jeito não Galera E aí Coisa Catatau Queria agradecer Você ter aceitado Minha Liguei para ele Viu Marcelo Eu estava parando o carro Que liguei para ele E aceitou a ligação De vídeo Boa Agradecer por ele ter Atendido E ter recebido E aceitado o convite Para fazer a live Parabéns pela vitória Parabéns pelo trabalho Porque Ele foi para lá Convite de Hélio dos Anjos Há não sei quanto tempo Hélio dos Anjos Se embora ele se for É um homem mais rei 16 anos da Arábia Saudita Olha para aí É um cheique Parabéns Parabéns Já está mandando Na Arábia É o cheique Eu que agradeço É o cheique É o cheique É o cheique Estou falando com você Professor Marcelo Professor Que antes era Marcelo Aquela coisa toda É E não era nem Martelote Não era nem Martelote Era Marcelo só Marcelo Era só Marcelo Martelu Obrigado mais uma vez Tamo junto Esperando você aqui novamente Minimente Está sempre Te aviso antes Quando você quiser Quando você quiser que eu participe Você me avisa Para eu assistir os jogos Eu vou saber o resultado E aqui meu amigo Eu vou dormir Eu vou dormir de jaqueta Para se esperar Eu vou dormir Eu vou dormir Eu vou dormir assim Para esperar a camisa nova Aqui em Recife Aqui em Recife Está um frio danado Só você vendo Vou levar um professor Marcelo Está o frio Que está lá no Catar Está o frio do Catar Está o frio do Catar Pessoal Um abraço Valeu Até a próxima Valeu